Você sabe a diferença da Justiça do Trabalho em relação ao papel de outros órgãos públicos como o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho? É comum as pessoas confundirem o Ministério do Trabalho ligado ao Poder Executivo, Ministério Público do Trabalho, um órgão de Estado autônomo e Justiça do Trabalho, que integra o Poder Judiciário brasileiro. O Ministério do Trabalho fiscaliza o cumprimento das normas legais e emite carteiras de trabalho. Diferente das atribuições do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, como fiscal da lei, ele investiga denúncias e irregularidades trabalhistas apresentadas por sindicatos, pelo Poder Público, por trabalhadores, instaura inquérito civil público, tratando das mais diversas irregularidades, tais como trabalho infantil, trabalho escravo, propõe a assinatura de termos de ajustamento de conduta com empregadores, na hipótese desses empregadores não aceitarem a assinatura do termo de ajustamento de conduta, a juíza ações civis públicas perante a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho apreciará essas ações e poderá julgar a favor do Ministério Público desde que sejam constatadas irregularidades que foram denunciadas. A Justiça do Trabalho é um órgão especializado do Poder Judiciário. Tem competência para conhecer, conciliar e julgar as lides, os conflitos decorrentes das relações do trabalho de modo geral. É na audiência que o juiz de primeiro grau vai fazer a colheita das provas. Ele vai ouvir as partes, testemunhas, vai determinar diligências, realização de perícias, tudo isso se não houver conciliação. E após feita esta análise da prova, onde ele vai sopesar, onde ele vai analisar todos os depoimentos, todas as provas produzidas, sempre buscando a verdade real, ou seja, o que aconteceu no mundo dos fatos, no terreno dos fatos, o juiz vai decidir a questão. Desde seu início, a Justiça do Trabalho é a justiça social e do diálogo por excelência. As atuais varas do trabalho eram chamadas antigamente de juntas de conciliação e julgamento. Por lei, em todo o processo trabalhista deve haver pelo menos duas tentativas de conciliação, mas a qualquer momento o conflito pode ser resolvido por iniciativa das partes. Quando não há consenso, a sentença é proferida pelo juiz da vara do trabalho. As partes podem recorrer para o segundo grau, que é o Tribunal em Curitiba, integrado por desembargadores do trabalho. Aqui as decisões são coletivas. Os julgamentos são feitos por sete turmas e pela sessão especializada. Algumas matérias são de competência exclusiva do órgão especial e do Tribunal Pleno. O trabalhador ou a empresa podem ainda tentar modificar uma decisão do TRT recorrendo ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Em qualquer instância, o esforço do Judiciário Trabalhista é para pacificar os conflitos. A missão do Tribunal do Trabalho do Paraná é atuar coletivamente na construção da paz social. Não enxergamos apenas processos. Enxergamos pessoas que atuam de forma profissional e humana na busca desse objetivo. A conciliação é o diálogo entre as partes. É a solução do problema que se estabeleceu entre elas, mas uma solução alcançada pelo consenso. As partes se tornam o protagonista da solução. O papel da corrigidoria é colaborar com os magistrados e servidores de primeiro grau na realização do seu trabalho. Isto é feito mediante a expedição de recomendações, de orientações e também no diagnóstico dos problemas que às vezes surgem nas unidades judiciárias para a busca de soluções. E o beneficiado com isto é o cidadão, para quem nós entregamos a prestação jurisdicional e para quem nós devemos, a cada dia, buscar o aperfeiçoamento do trabalho que nós fazemos. O TRT da nona região foi criado em 1976 e inicialmente tinha em sua composição apenas oito juízes que atuavam em casos do Paraná e de Santa Catarina. Atualmente, Santa Catarina tem seu próprio Tribunal do Trabalho e o TRT do Paraná é composto por mais de 200 magistrados e quase 3 mil servidores. Por exigência regimental, a carreira de juiz do trabalho envolve estudo contínuo. Garantir este aperfeiçoamento para magistrados e servidores é o papel da Escola Judicial, criada em 2005. A revista eletrônica, editada pela escola, é hoje referência em temas jurídicos. Responsabilidade social no TRT Paraná é algo que se vê na prática. Dezenas de crianças e adolescentes carentes participam a cada ano do projeto de inclusão digital Roberto Dallabarba. Materiais recicláveis são destinados a cooperativas de trabalhadores. As novas construções atendem aos requisitos de acessibilidade. Em qualquer fase do processo durante todo o ano, o Juízo Auxiliar de Conciliação reúne juízes e servidores em uma busca permanente da pacificação dos conflitos trabalhistas. O JAC, como é conhecido, tem servido como modelo para outros tribunais trabalhistas e bate recordes seguidos de acordos e encerramento de processos. Processos arquivados provisoriamente formam a matéria-prima do projeto Horizontes. Aqui se reúnem voluntários aposentados, magistrados, servidores e estudantes de direito com uma mesma missão. Buscar solução para casos antigos, chamando as partes para um acordo. A coisa está tomando um corpo para fora das paredes do tribunal. A sociedade, pelo menos as famílias dos envolvidos nesses processos, estão percebendo a importância dele. Eu ouvi de alguém que saiu daqui com o processo resolvido, ó, você foi um pai. Até nem lembrava mais, né? Achava que a justiça tinha desistido, né? Mas, quando menos esperava, me mandaram a carta ali, né? E aí a gente compareceu lá e deu tudo certo. Para mim foi tudo bom, fiquei muito feliz com isso. A justiça do trabalho é a segurança plena de aplicação da legislação trabalhista e o equilíbrio entre o capital e o trabalho. No Centro de Memória do TRT Paraná e no Arquivo Geral, milhares de processos históricos estão disponíveis para pesquisas. Preservados cuidadosamente e com as melhores tecnologias. Atualmente, todos os processos que ingressam nas varas e no TRT Paraná são eletrônicos. Advogados fazem petições e consultas via internet a qualquer momento. Não sem motivo, o TRT está entre os tribunais trabalhistas do país com melhor infraestrutura e serviços de tecnologia da informação. 80% dos servidores estão na atividade FIM, um índice que é destaque nacional. O foco, como se vê, está na missão. Solucionar os conflitos das relações trabalhistas com qualidade, agilidade, uso responsável dos recursos e respeito ao cidadão. Este é o TRT do Paraná, onde temos orgulho de dizer que justiça é o nosso trabalho.